Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Fjordur. Olha só, gente, começando mais um dia aqui na fazenda, trabalhando com o Anquilo, né? E, sério, gente, isso aqui, é claro, vocês sabem que é uma... Como que eu posso dizer? É uma montaria que não faz muito sentido, que é só pra carregar peso e tal. Mas, cara, legal, velho, fica muito bonitinho o Anquilo. E, ó, a gente não perde nada usando isso aqui nele, tá? Ficou bonitão, eu curti pra caramba. Mas, enfim, o que eu tava fazendo com ele, gente? Tava farmando frutas, vou deixar ele aqui. E eu comecei a dar nome aqui pra algumas criaturas. Por exemplo, esse dilo aqui é o Alfredo, tá? A vaquinha, a quinha tá aqui, gente, mas peraí. Tinha uma outra vaca que tem em outro lugar aqui da base, que eu já nem sei, já tô meio perdido. Esse piteirão vai sair daqui, eu vou deixar ele... Ele tá pesado, né? Tá. Mas eu vou deixar esse piteirinho em um telhado, gente, porque... porque sim. E aqui eu vou deixar essas frutas, porque eu tava coletando isso pra fazer esse saquinho de frutas aqui, beleza? Beleza, por isso que eu estava pesado, inclusive, né? Muito bem, piteirinho, pode ficar por aqui, ó. Não tem problema. Ah, a outra vaca tá aqui, ó. Muito bem. Deixa eu só tomar uma água, gente. Que a coisa aqui tá feia, tá? Aproveitando também, eu vou comer uma carnezinha da boa. E olha quem tá aqui, gente. Recebemos um presente de alguém, ó. Domado por anão tático de combate, inclusive. Ele deixou aqui essa ovis. Muito obrigado. Eu vou upar o peso... Nossa, velho. Uau, peraí. Tem coisa boa aqui, galera. Tem o Shibigalva Rex, esse eu já tenho, tá? Temos aqui uma cela de Alossauro absurda, vou pegar. Temos itens bons, tá? Caraca, agora que eu vi anão. Valeu, mano. Tamo junto. Uma cela muito boa de Androssarcus, tá? Outra de Alossauro aqui. Uma cela boa para usá-los, blá, blá, blá. A ovelha pode usar como quiser. Assinado Home Anão. E eu dei aqui o nome dela de Vavacila. Muito bem, Vavacila. Seja bem-vindo à nossa base. E é claro, gente. Deixa eu dar essa cela aqui para o meu alo fortão. Que vai funcionar, afinal de contas. Ele é um Alossauro anão, mas ele usa essa cela. Temos aqui... Na verdade, essa cela é melhor ainda. Valeu, cara. E nós temos mais um halo aqui que vai usar a cela que estava aqui. Que é essa daqui. Muito show de bola. E ele me deu uma cela muito boa, gente. De Androssarcus. Eu vou ver... Ô, caramba. Tá difícil de colocar a cela nele? Que isso? Eu vou ver se essa cela de Androssarcus é melhor do que a nossa. Que a gente fez lá com o Snow, né? Ó. Dano 232. Ela não é melhor, então eu vou deixá-la aqui. Provavelmente irei usá-la, tá? E é isso, gente. Por enquanto, é isso. Vaquinha. Depois eu levo você pra lá. Inclusive, vaquinha, você tem que farmar aqui com essa parada. Mas é o seguinte, pessoal. A nossa base, ela tá ficando bem completa, assim, de dinos, de farm e tal. Mas eu tô sentindo falta, sabe de quem? De uma criatura que possa pegar fibra. Entre outras coisas aí com mais facilidade, tá? E sim, eu estou falando dele. O Teresino. Mas... Aí, ó. Achei um Teresino sem graça normal. Negativo. Hoje a gente vai domar um Paleo Teresino, que é diferente do Teresino normal, gente. Então fica ligado. Não perde. E é claro, gente. Eu vou pedir pra vocês aí, se vocês gostam da nossa série, capricha no like, gente. Ajuda demais aqui o andamento da série. Vocês não têm noção. E ajuda e incentiva também a trazer mais episódios aqui. Fechado? Ó. Tatuzinho. Dei uma força aí pra você opar esse peso, que você tá bem vacilo, hein, mano? A gente tá precisando de pedra. Tu não tá colaborando muito, hein, parceiro? É isso aí. Vamos dar uma farmada aqui. A nossa vilinha, ela tá cheia de recursos, gente. Então tá bom de farmar e trabalhar aqui, tá? Vou deixar o Tatu por aqui, por enquanto. E sim, pessoal. A gente vai atrás do nosso querido... Aliás, é, do nosso querido Teresinosauro. Mas antes, é importante a gente olhar aqui como que a gente doma esse Teresino, porque vocês sabem que aqui nessa série tudo é diferente, tá? Então, vamos lá. Teresino, se eu não me engano, é assim que se escreve. Tá lá, ó. Valeu, Ark Teresino. É esse cara que eu quero. Então, a primeira coisa. Nível 69, eu tenho? Tenho. Beleza. O que a gente precisa? Precisa de combate? Precisa de combate. Então, meio cabuloso já, né? Ok. Precisa de mais alguma coisa? Precisa, então, do bracinho do T-Rex. Maravilha. E também, Berry Bag Bait. Ou seja, é aquilo que eu fiz no começo do episódio, gente. Que é esse negócio aqui, tá? Vamos levar, sim. Não precisa colocar em flecha. O bracinho do T-Rex eu tenho aqui, ó. Então, tô levando pra iniciar o combate. E como a gente ganhou de presente, pessoal. Eu tenho aqui, se eu não me engano, três... Deixa eu ver. Deixa eu fechar isso aqui. Tenho três... Opa, maravilha. Cryopod que eu ganhei aqui. E eu vou usá-las pra levar o Tarbossauro, gente. É a criatura mais forte que eu tenho. Confesso que... Talvez nem precisasse disso, porque o Tarbossauro, sim, é um exagero. Pra encarar um Terezino, acho que nem precisava. Mas ele é bom. Então, é isso que a gente vai fazer. Fechado? E aonde que a gente vai, pessoal? É numa região bem longe daqui. Eu vou com o Grande Décmodus. E deixa eu mostrar pra vocês... Cara, eu vou upar nele. Dano, né? Claro. Ó. Vamos olhar no mapa. Eu vou lá naquela região de areia. Que parece que é um deserto. Mas não se enganem. Não é um deserto. Mas é uma região bem legal, tá? Inclusive, gente. Esse mapa, eu posso dizer pra vocês que eu explorei pouco, né? Pois é. Eu tô explorando bem pouquinho ele ainda. Eu preciso explorar mais, confesso que. Então, cara, vamos aí. Vamos aí. Ah! Outra coisa, gente. Deixa eu dar um bizu por aqui. Já vou chegando nesse lago. Que eu queria muito domar o Deinosucos. Então, vamos ficar de olho pra ver em qual lago que a gente consegue encontrar ele mais facilmente, né? Um nível legal e tudo mais. Se eu encontrasse, eu já ia ficar de olho, né? Mas é isso aí. E outra criatura que eu também quero muito, gente. É o Shadow Mane e o Espino Paleo. Sim, nós temos Espino Paleo aqui, gente. O que significa Paleo, gente? Significa que ele é diferente. A aparência dele é diferente. E às vezes, não sempre, mas às vezes ele tem habilidades diferenciadas também, tá? Como é que tá essa mina? Tá de boa. Então, vamos seguindo. Ah, outra coisa. Ali embaixo, gente, tem um laguinho muito, muito top, tá? Que eu acho que até vocês já conhecem. Que eu já passei por aqui algumas vezes. Vamos descer pra ver? Ó. Queria passar pra dar aquele bizu pra ver se não tinha Deino. Deinosucos? Não tem, então... Vamos embora. Vamos seguindo. Ali é uma espécie de Redwood, galera. Mas ela é curta, tá? Ela não é tão longa assim. Uh! Uh! Bora, meu amigo. Eu vou aproveitar pra pegar aquele negocinho ali, ó. Tem cristal aqui, velho. Embaixo da ponte, velho. Que doideira, hein? Deixa eu pegar aqui. Calma. Ô, mano. Eita. Ó o bagulho, ele ficou voando ali, gente. Cara, o morcego é tenso por causa disso. Às vezes, ele fica de ponta cabeça, velho. Ele é muito troll, né? De qualquer maneira... Ah, sumiu o token ali. Então, vambora, vai. Uh! Bora. E a gente já tá chegando, gente. Até ia dar um corte, mas eu acho que nem vale a pena. Porque é bom a gente ir conhecendo todo o mapa. E eu tô indo pro lado errado, é pra cá. E olha aí, ó. A área que supostamente era amarela, gente. Ela é... É esse bioma. Que, sinceramente... Como que é o nome? Vanaland. É, não fala o nome do bioma, mas aqui... Não. Lindbjorn. Lindbjorn. Forest. Floresta Lindbjorn. Sei lá como que se fala isso, mas é isso aí. Cara, olha que legal. Tem mais uma vila aqui, ó. Esse mapa é fantástico, né, gente? Tem várias vilazinhas. E aqui, ó... Ninguém tomou posse, velho. Poxa, gente. Ninguém se interessou por isso daqui? Eu adoro essas vilas assim, ó. E sem falar que elas têm muito loot, né, ó. Desde comida até tudo, né, velho? Até tudo. E é isso aí. Nossa, quanta picareta que eu peguei. Misericórdia. Olha o tanto de item que a gente pegou. Tá. Eu vou jogar pedra fora. O resto eu vou levar porque a gente pode grindar. E é isso aí. Bom, beleza, gente. Chegamos no bioma que eu gostaria. Agora é dar aquele bizu, né? Pra ver se a gente acha o tal do Teresino Paleo. Eu vim pra cá, gente, porque... Teve um dia que eu tava dando um bizu aqui nessa área. E eu vi um muito bonito, tá? Então, a probabilidade de a gente encontrar um é grande. E mais, é uma região bem tranquila pra domar. Claro que se for aqui, ó, por exemplo, é bem de boa. Se for lá mais pra frente, é de boa? É. Mais ou menos, né? Porque aqui, ó. Teresino. Opa. É o normal, né? Então, quanto mais pra cá a gente vem, mais complicado fica. Porque aqui começa a neve. Mas nem tanto também, porque a gente pode descer, ó. E lá não é neve, né? E é isso aí. Vamos procurando ele, tá? Deixa eu ver se vale a pena a gente descer. Eu acho que vale, tá? Neve não é legal, gente. É legal, mas não é legal. A gente pode dar a volta ali no bioma. E é isso aí, tá? Eu vou descansar um pouquinho aqui, velho. Tá frio. Cara, meu morcegão aqui tá sem comer nada, gente. Agora que eu percebi. Bom, mas eu acho que ele não vai passar fome no meio do caminho aqui, ó. Ó, aqui já começa de novo a floresta, gente. Que eu gostaria. Mas antes eu vou pegar esse drop, gente. Porque esses drops aqui estão surpreendendo de vez em quando, tá? É, não foi o caso agora. Infelizmente, tá? Beleza, Creuza. Deixa eu subir já, pra gente ter aquela vista panorâmica. Essa floresta é fantástica, gente. Inclusive, aqui tem também o Yutirano novo. Opa! E já achei a Teresina ali, gente, ó. Carbonema e 140. Uh, que isso! Olha lá, tem outra ali, gente. Peraí, peraí, peraí. 140. Isso aqui é 145. Cara, esse daqui tá perfeito, gente. Ele tem o dano alto. Eita, pega. Só que dois assim, um perto do outro, não é tão legal, né, velho? Tá. Obviamente, galera, eu já vou querer domar esse. É o Paleo. O outro é Paleo também? É Paleo também. Ali tem o Paleo Brachio... Não, não é Paleo Brachiosauro. Tô inventando coisa já. Mas, de qualquer forma, vocês entenderam, né? Tá. Aqui, ó. O Teresinosauro é uma criatura agressiva, gente. Só que tem que estar muito perto dele pra ele vir atacar, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa. Tarbão, vem aqui. Que susto, velho. Désmodos. Volta. Eu vou dar uma limpada na área. Eu só vou, digamos assim, provocar ele quando eu tiver certeza que a gente vai conseguir domar, tá? Por quê, gente? Porque aqui é muito cheio de entulho, velho. Cê tá louco, ó. Para Saurotec nível má. Caraca, gente. Só tem criatura nível top aqui, velho. Cê tá de brincadeira comigo, velho. Só a nata do Ark. Boa. Cara, eu adoro farmar esse Parasauro. Ah, velho. Eu acho que tá bom, né? O que importa é que não tenha criatura agressiva aqui. Quando eu digo agressivo, eu me refiro a Iltirano e Carno, gente, tá? Eles são bem intensos aqui nessa área. Tá. Beleza. Beleza. Suavão. Gunodonte. Vai pra vala também. Boa. E agora a questão é, cadê ele, velho? Sumiu. Sumiu. Ah, tá ali, ó. É ele? Cara, ele tá de olho em mim, né? Eu vou tentar jogar a parada, galera. Ah, e tem um Trodonte ali, velho. Pode ser que incomode, hein? Foi. Ah, eu joguei muito perto, velho. Opa. 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 Eu acho que ele vai vir. Olha lá, gente. Eu adoro essa cena, velho. É muito legal. Ele tá vindo. Trodonte, sai daí, meu querido. Olha lá. Pegou. Caraca, galera. Eu te desafio, Teresino. Vem cá. Olha lá. Caraca, que susto. Não vai cair. Não vai cair. Nossa, velho. Ele bate forte pra caramba. Caraca, velho. Ele bate muito forte. Toma. Toma. Eu sou mais forte. Toma. Toma. Mais uma. Aí. Beleza, gente. Agora é aquele esquema, né? Vamos... Deixa eu separar um. Eu tenho que jogar uma baitzinha dessas aqui pra ele, né? Beleza, pessoal. Eu tenho que separar várias de uma aqui, ó. Separar um. Isso aqui eu vou deixar aqui. Caraca, velho. Joga aqui, ó. Vai jogando, vai jogando. Pelo menos se eu jogar um saquinho de 11, cai 11, né? E aí, Teresino. Beleza? Eu vou tentar alimentar ele na boca, gente. Caramba. Isso aqui não tá funcionando na real, pessoal. Isso aqui não tá funcionando de jogar no chão, velho. Como que eu dropo uma só? Quantia? Um. Mas ele não fica como se fosse... Olha lá, gente. Ele vira uma caixinha. E não é isso que eu queria acariciar. Eu queria jogar pra ele comer, velho. Aí deu ruim, galera. Aí deu ruim. Eu deveria ter feito o bagulho na flecha mesmo, né? Vixi, velho. Complicou a minha vida, hein? E aí? Me fala que você tá com fome... Eu tô vencendo ele na carícia, gente. Mas não era isso que eu queria, velho. Droga. Ele não come assim, ó. 31%. A eficácia tá 100%, mas... Não tá dando certo o que eu gostaria, né? Ó. Vou fazer o seguinte, ó. Ai, caraca, velho. Eu preciso fazer aquela estação de teme, hein? Caraca. Como que é o nome daquilo agora? É isso aqui, ó. Fibra e fósforo. Putsch, a vida. Fibra eu até tenho, mas fósforo eu não tenho como fazer. Aí. Beleza. Deu pra alimentar ele com a bag, galera. Pelo menos isso, né? Tá, calma aí. Eu tive uma ideia, gente, que talvez não seja tão boa, mas talvez dê certo, tá? Calma, Teresina. Aê, carinho. Calma aí, calma aí. Eu vou tentar fazer um mortar aqui. Eu tô tentando de tudo, galera, pra que a gente consiga fazer a parada certa, tá, ó. O problema é que isso aqui precisa de fundação, né? Putsch, a vida. Tá, uma fundação de madeira, uma fundação de palha, qualquer coisa aqui, ó. Fundação. É, fundação. Pode ser a fundação triangular. Cara, eu não acredito que eu vou fazer isso, gente. Não acredito, tá? Tá, agora, com essa fundação que a gente fez, se liga, eu vou botar esse aqui no chão. De preferência, o mais perto possível aqui de mim. E eu vou fazer, agora, com o flint que eu peguei, com a pedra que eu peguei, vou fazer fósforo. Eu vou fazer a parada, gente. Se liga. Cadê ele? Cadê ele? Mano, ele foi embora, velho. Eu tô pesado, por quê? Quer dizer, por que não? Tô carregando um monte de tranqueira aqui, né? Tem que jogar, gente. Infelizmente, eu vou ter que jogar. E agora, vamos lá ver. Bait Station. Será que eu consigo? Falta mais fósforo. Puxa vida. É, eu vou ter que jogar coisa fora, velho. Não vai dar pra ficar carregando cristal, madeira. Cai fora. Pedra, sílex. Sílex e pedra. Boa, perfeito. É, eu vou correr atrás do prejuízo, gente. O temem ainda tá rolando, tá? O problema é só a demora aqui. De resto, acho que tá de boa, tá? Precisa um pouco de madeira e um pouquinho de fibra, tá? Ó, beleza. Beleza. E? Beleza. Uau, perfeito. Cara, nem acredito que eu vou fazer um acampamento improvisado aqui, velho. Cê tá louco, né? Tá, foi feita a parada? Foi feito, tá aqui, ó. Tudo isso porque eu fui vacilo, gente. Caraca, não acredito. Flechas, eu tenho aqui. Baites. Ô, caramba. Flecha, isso aqui que eu quero. Claro que eu não vou fazer todas, né, gente? Afinal de contas, não precisa. Olha, ele tá aqui, impressão minha? Acho que é ele que tá aqui, ó. É, amigão. Come aí, ó. Tá, ele vai comer. Deu certo, gente. Deu certo. Deixa eu abaixar a arma aqui. Ainda tá 100%, então a gente não perdeu nada, velho. Tá ligado? Só demorei mesmo, tá? Meio vacilo, mas deu tudo certo, ó. Vou tentar manter ele por perto, né? Jogando as riscas aqui. Com a quantidade que eu tenho, acho que já vai dar, ó. Joga. Se sobrar também não tem problema, né, pessoal? Sobrar, sobrou, né? Olha lá, ó. Acho que ele quer carinho. Ele tá machucado, né? Tá curtiu, né? Carinho no Teresino. Tá lá, gente. Teresino lindo, né? Nossa. Ele é o paleu, galera. Então ele é mais bonito do que o normal, ó. Caraca, meu amigo. Beleza? Care for. Vamos cuidar aqui dele. Olha que bonitinho. Eu adoro você, cara. Eu adoro. E é um macho, galera. Opa, ele deixou um presente aqui pra nós, hein? Deixa eu ver o que é o presentinho. Cogumelo raro. Tamo junto, tamo junto. Acariciar. Tá lá. E aí, Teresinão. Beleuza, Creuza? E aí, cara? Falta pouco, hein? Falta pouco. Ele não está com fome. Deixa eu jogar... Ah, ainda tem ali, né? Eu poderia até domar os dois, gente. Mas não sei se vale a pena. Pô, Teresina é uma criatura meio exótica, né? Olha lá. Uh! Beleza, Teresinão. Tamo junto. E... É nosso! Maravilha, minha gente. Aí sim, hein? Caraca! Ih, pessoal! Tá aí! Consegui domar o Teresino. Tarbossauro tá aqui, ó. De boaça. Essa parada, gente, na moral, vou deixar aqui. Me ajudou pra caramba. E, ó. Eu vou até marcar. Não, não precisa marcar. Mas eu sei mais ou menos onde que a gente deixou a paradinha, né? Só que agora tem um problema, né, Teresinão? Cara, a gente tá longe de casa e eu só trouxe uma Pokébola. E aí? Vou fazer o seguinte, ó. Siga-me. Siga-me. Eu vou deixar ele aqui, gente, nessa área. Porque... Olha como ele desce bem aqui. Eu acredito que nessa área aqui ele esteja mais seguro. É. Na real, cara, fica aí, ó. Fica aí, tá? Olha o Tarbossauro, que lindo aqui. Enfim, nessa área ele fica mais seguro, gente, pra eu ir buscar lá uma Cryopod. Porque... Eu vou ter que ir lá pra base e voltar, tá? Deixa eu só ver. Deixa eu dar um bizu aqui pra ver se tem alguma criatura que pode atacar ele. Cara, eu acho que não. Vamos indo, vamos indo. Eu vou deixar os dois e depois eu busco os dois, tá? Ah, a gente também pode usar o teletransporte, né? E outra coisa é isso daqui. Eu tô muito, gente, pegando o drop porque tá vindo coisa bem legal. Por exemplo, isso, ó. Tech Jump. Isso aqui também, ó. Ótimo. O resto, nem tanto, né? Que isso, mano? Quem que tá aí? Ove, Raptor. Tá de brinques comigo, véi? E é isso aí, gente. Vamos lá. Tech Jump. Pegamos. Legal. Isso aí pra nossa base vai ser bem legal pra gente fazer uma baguncinha lá. E eu já volto. Mas, Yoshi, eu não sei o que é um Tech Jump. É isso aqui, galera. Ó, quero pegar um piteiro. Então vamos lá, ó. Uh! Aí eu pego o piteiro. Inclusive, eu posso deixar os voadores por aqui, né? E, por falar nisso, o que que nós temos aqui que... Ah, esse aqui era o loot do Terbossauro, né, gente? Que, inclusive, tinha coisas muito boas aqui, que eu vou botar aqui no coxo. Pra quem fala, Yoshi, você não alimenta os bichos? Alimento sim, gente, ó. Tanto é, ó. Que eles devem estar morrendo de fome aí, ó. Mas estão comendo bem. Mas é isso, gente. Eu vim pegar, então, basicamente o que eu precisava, né? E também deixar aqui, ó, o material, gente. Como eu falei, eu tô pegando tudo isso que é pra quebrar tudo. E veio muita coisa, tá? Ó. Caraca, é muita coisa mesmo. Olha o tanto de picareta, gente. Ainda bem que elas são relativamente leves, né? Veio besta. Muito machado. Isso aqui também vai. E é isso, né? Ah, eu coloquei no Fabricator, velho. Não! Era pra colocar no Grindr. Cabeção! Droga. Agora sim, hein? Foi! Ótimo! Beleza, gente. Vim pegar aqui a Cryopod e vamos voltar lá, porque... A gente precisa buscar o Teresina, né? Olha que legal esse local, gente. É basicamente uma ilha. E tem um Strider ali, ó. É uma ilha aqui, ó, na frente da parada. Pô, seria bacana se... Ó, tem alguém morando, inclusive. Mas seria bacana se alguém fizesse, tipo, uma ponte pra ir lá. Eu vou descer aqui rapidão pra tentar pegar esse drop. Vamos ver se tem coisa boa. Cara, não é que tem uns bagulhos loucos mesmo, gente? Olha aí, a espada tech. Peguei duas aqui. Ai, que susto. Desmodus, me ajude a voltar. Não sei nem se eu... Ai, caraca. Aí lascou. Aí lascou. Me ajuda, me ajuda, meu amigo. Tô me afogando aqui. Venha, Desmodus. Aê, aê. Sobe. Como eu tava dizendo, gente, eu nem sei se eu posso usar essa espada tech. Oh, eu acho que eu passei do Teresina e nem percebi. Mas se eu puder, vai ser legal, velho. Deixa eu botar ela aqui, ó, pra ver. Pra pegar ela com força, né? Tem que ter elemento. Eu não tenho. E sim, eu passei do Teresina e do Terbossauro. Fiquei de olho na ilha e nem vi que a gente passou. Mas legal, né? A ilhazinha é diferente. Dá pra fazer uma ponte ali que fica bem bacanuda. E tá aí os dois, gente. Os dois queridos nossos aqui. Pousou na água. Beleza. Bonito. Gostei do Teresina, gente. A cor dele é mais peludo e tal. Só que a gente testa ele no próximo vídeo, tá? Outra coisa, a espada. Ah, eu não posso usar ela, gente. Eu vou quebrar essa espada lá no... No grinder, gente. Pra ver o que ela gera pra mim, tá? Tarbossauro sofreu alguns arranhões também. Mas vem comigo. E agora sim, partiu voltar, gente. Um caminho longo, hein? Bora. Será que vai dar boa quebrar isso daqui? Primeiro eu vou quebrar o mais fraco, hein? Foi. Opa, girou polímero. É, foi bom. Vou quebrar o outro também. Show de bola. Aí sim, hein? Bom, gente. Teresina não tá aqui. No próximo vídeo a gente dá uma testadinha. E é claro, uma farmadinha com ele. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esquece do seu like. Um grande abraço. Valeu e... Fui. Tamo junto. E aí, tá? Tá. Vamos lá.